Boa tarde aí rapaziada, olha quem tá aqui ó, a minha cibita olívia, fêmea, viu? Pra quem não conhece, quem acompanha o outro canal lá não né, mas quem não acompanha é essa minha fêmea de cibita olívia, beleza? Olha aí ó, cantando aqui ó o pôr do sol Deixa aquele joinha pra nós aí rapaziada, se inscreve se você não for inscrito, beleza? Deixe seu comentário também aqui abaixo, me segue lá no Instagram, é arroba cibiteiro do Nordeste oficial, beleza? É nóis! Aê minha cibita em Olívia Bora Olívia É pra disparar, não é pra cantar Aí sim E aí Vamos lá. De tardezinha aqui, rapaziada, ela cantando aí, ó. Para não, viu? Fogosa demais essa fêmea, hum?